Tô indo embora, gente, porque já é quatro horas da tarde, eu tenho muita coisa... Já é quatro horas da tarde, eu tenho muita coisa, eu tenho muita coisa, eu tenho muita coisa... Tem que estar sem sabão, mas não é? Não precisa ir, vem aqui. Tá bem, tá bem, tá bem. Tá bem, tá bem, tá bem. Vamos lá. Eu vim perturbar esse povo daqui, ó. Ai, Josefa de Meloni. Estou indo embora, gente. Porque já é 4 horas da tarde. Eu tenho muita coisa para fazer em casa, sabe, gente? Eu tenho que arrumar meu quarto. Eu tenho que mudar de quarto. Vou deixar meu quarto para o meu menino. Lá vou fazer umas mudanças. E vou... Eu preciso comprar até um colchão para mim. Deixa eu chegar a Black Friday para comprar um colchão para mim. Entendeu? Eu pedi a minha irmã um cartão para ver se eu compro um colchão. Para ficar pagando. E eu vou aqui passar no salão do amigo meu para saber quanto é que ele está fazendo reflexo. Talvez eu faça um reflexo no cabelo. Porque ele está muito cobreado, né? Ele está muito cobreado no cabelo. Então, eu vou ver se eu faço umas mechas. E aí eu vou fazer umas mechinhas. Entendeu? Então, talvez amanhã eu faça. Hoje eu era para ter ido lá no posto de saúde onde eu trabalhei. Terminei não indo porque eu tinha levado o meu menino no oftalmologista. Aí terminei não indo. Então, eu vou aqui se não der tempo para fazer agora, as mechas eu faço amanhã tarde. Aí eu vou amanhã de manhã lá no posto de saúde. Tá bem? Pequeninha Mara, vou colocar cílios agora aqui no salão. Coloca os cílios. Vamos ver, né? Vamos lá. Vamos lá para cima, por favor. Vamos lá para cima, vamos lá. Vamos lá para cima, vamos lá. Aí vai cheio assim, né? Não, aí tu bota assim, ó. Ué, ela já não pode abrir os olhos, hein? Não, não pode não. Tem a cor acertada. Agora, a partir de agora. Não, não dá. Não, eu estou fechando para que ele calca aí, entendeu? Sim, eu estou dizendo assim, a partir de agora eu não abri mais os olhos. Eu e o Isabel, né? É, só quando eu pedi. Homem! Vou terminar um, fazer um, vou esperar um. Aí eu vou e aproveito do meu curto. Olha, porque ela é calma, tranquila. Eu sou muito ansiosa. Já não, eu quero falar você não sei se eu sou. Pelo menos comigo não. Você faz assim, você fecha os olhos e faz quase quando estiver dormindo. Eu cheguei lá. Eu ia estar toda hora, terminou. Falta muito. Aí você tem a expressão da pessoa. Então, comece a mim naquele. Tá. Olha, a Dani chegou aqui no sábado, né? Que sábado, meu Deus. Não sei se foi sábado, foi quando que ela veio. Foi sábado, não. Não, foi que ela foi... Ela veio a jornada quinta. Acho que ela veio na... Acho que ela veio na testa. Olha aí. Olá, Mãe. Eu fui na atenta. Tu botou quantos tem viagem, você? Quatro. Né? Bota, Mãe. Porra, isso aqui. Mãe, é tudo bem. Esse tá sem sábado, Mãe, né? Mãe, eu fui na aqui. Certo. Mãe, eu fui a colher. Tinto. Fui. Mãe. Tinto. Fui. involvei... Fe. sábado, meu irmão em vão. Eu sou completamente grata. Faltar 20 minutos. Passa mesmo? É o dia que eu tenho feito. Tá ok. Não, não, não. Deixa eu pegar, não. Deixa eu pegar, não. Deixa eu pegar, não. Deixa eu pegar. Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que... Eu acho que ela ficou livre. Ele tem uma fuga peregrana. Não pode, não pode, não pode, não vai. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, 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 não É preciso depois colocar rio ou não, mas não precisa não, né? Não. Então tá aí. Melhor. Eu acho que também o tipo que a senhora usou, aí quando passa muito tempo sem usar também. É só depois que você fez com mais alguém? Não. Aí já vem por isso. Pode ser que a fecha um ano. É porque quando eu coloquei você foi em novembro do outro ano. Do ano passado. Foi. Um bom ano agora, em novembro. Um ano. Aí sim, e pronto. Agora tá bom. E aquela senhora disse que queria... Ah, já foi a... Já foi. Não, a... A Bel. A Bel. Isso aí, tava pintando o cabelo. Ela... Tá bom. Tô aqui com o meu amigão aqui. Eu vim perturbar esse povo daqui, ó. A Josefa de Meloli. Não é, amor? Não é, amor? É, amor. Vai sair no YouTube, viu? Tá certo. A blogueira mais famosa da Itália. Quem é? Oh, meu Deus. Digitar uma influência. Ali, a digitar a influência filme era pra sair no YouTube. Poxa, deu pra sair. Essa também. Não, tchau, amiga. Tchau. Tchau, amiga. Tchau. Tchau, amiga. Olha, a doido, viu, Érica? Olha. Não, agora... Agora copia a Érica. Não, ela nunca... Olha, olha, que foi... Eu não sei se eu vou fazer, mas é porque tô querendo até mudar o do cabelo. Vou botar de preto azulado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ou é azul, ou é rosa, ou não. Azul acho que não. Vou botar de preto azulado, né? Vai ficar igual meu filme, né? Obrigada. E você, vai botar que coisa? Não, as meninas estão de azul. Não, você bota rosinha. Rosinha, é. Rosa bebê. É menina, Rosa bebê. Tá vendendo as tintas agora. Eu vou separar a bonita agora. Tá vendendo as tintas agora. Normal. Tá vendendo as tintas. Meu amor de Deus. Eu vou separar a bonita. Eu vou separar a bonita. Faça uma bonita dessa não, Henrique. Pois é, quem eu quero é. Sabe? Sabe que já tem as tintas agora, de cores. Tem a bonita rosa, bebê. Já tem tinta assim, já. Ai, o que é que ele tá dizendo? O que é que ele tá dizendo? Ai, ainda não tá vendo? Ó, gente linda. Cheguei agora em casa. Fiz os cílios, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Tá pra vendo, tá? Fiz os cílios. Né? Tá bom, né, gente? A gente tem que se embelezar um pouco. A gente tem que se amar. Porque se a gente não se ama, quem que vai amar a gente? É verdade? Quem que vai amar a gente se a gente não se ama? Então, a gente tem que se embelezar. Pra ficar linda, bonita, maravilhosa. Não é verdade, gente? Então, é isso. Tem que ser assim. Começando, mandando seu joinha. Compartilhando sempre o meu canal. Se inscrevendo, ativando o sininho pra receber as notificações. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tá legal? Tchau.